Olá, você confere hoje aqui na NBR a visita do presidente Michel Temer ao Rio de Janeiro, que acompanha as ações da intervenção federal no Estado. A intervenção foi decretada pelo governo federal em fevereiro deste ano para enfrentar a crise de segurança pública no Estado. As ações envolvem esforços integrados da União, do Estado do Rio e das forças locais no combate à criminalidade. A NBR traz para você todas as informações sobre essa agenda do presidente Temer hoje no Rio de Janeiro. E as ações aplicadas durante a intervenção federal no Rio de Janeiro servem de exemplo para outros estados. A segurança pública é uma das áreas prioritárias para o governo federal. Além de operações estratégicas, foram criados o Sistema Único de Segurança Pública e o Ministério da Segurança Pública. Tudo para permitir uma atuação integrada das forças pelo país. Vamos conferir na reportagem. Encontramos o José jogando sueca numa praça de Botafogo, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, numa quarta-feira à tarde. A tranquilidade com que ele leva a vida deseja para os outros cariocas. O aposentado acredita que a intervenção federal no Estado pode ajudar. Foi uma medida adotada boa, entendeu? Porque o negócio estava demais. Você passava em qualquer lugar, as pessoas passavam, o que eu vejo em reportagem, eram assaltadas. Com data certa para acabar, a intervenção federal quer que sejam pensadas medidas para o amanhã, quando o Comando da Segurança Pública retornar ao Estado do Rio de Janeiro. O plano estratégico que guia a iniciativa prevê ações até 31 de dezembro de 2018 e traz sugestões para o próximo governo. E muitos dos projetos vão precisar ter continuidade a partir de 2019. Eu não consigo, por exemplo, terminar grandes obras, obras de penitenciárias, obras de delegacias, num período feito esse. E muitas vezes eles recebiam os recursos, nós temos essas informações, recursos vultuosos do Estado, e não conseguiam concluir, usar o recurso, porque não tinham projetos. Então nós vamos deixar projetos para eles. E agora, lembre-se, tudo com a participação deles para poder não ficarem perdidos quando nós sairmos. O legado da intervenção não fica restrito ao Rio de Janeiro. Medidas como a criação do Sistema Único de Segurança Pública e do próprio Ministério da Segurança Pública vão permitir uma atuação integrada das forças em todo o país. Além disso, a experiência com a intervenção gera conhecimento, que pode depois ser compartilhado com os outros estados. Agora o que nós estamos tratando de fazer é uma reestruturação de todo o aparelhamento da segurança pública. E isto pode efetivamente ser salutar para todo o país. Haroldo compara a intervenção à arrumação da casa e diz que está confiante no futuro. Nós temos tudo para ser feliz, andando de um lado para o outro, sem ninguém interromper. Você pode sentar numa praça, você pode ler, pode manusear seu celular. Vai ajudar muito, vai arrumar a casa, vai entregar a casa arrumada, está entendendo? Vai dar a chave na mão, olha aí, está tudo certinho agora. Esperança que contagia. Carioca tem que se unir para a nossa cidade ficar melhor. O Rio de Janeiro com mais educação, com mais saúde, com mais tranquilidade, com paz e amor no coração de todas as pessoas. E a cidade é maravilhosa, é só saber viver. É só saber viver. E o presidente Michel Temer está hoje no Rio de Janeiro acompanhando as ações da Intervenção Federal no Estado. E agora há pouco, o general Barros, comandante do Comando Conjunto, falou sobre os resultados até agora das ações da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. Da intervenção para cá, realizamos mais de 100 operações. Para termos uma ideia, da decretação da garantia da lei de ordem, do ano passado até fevereiro foram 20. De fevereiro para cá, passaram de 100. Diversos tipos de atuação e sempre integrado com os órgãos de segurança pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente que é ações mais contundentes, ações menos contundentes. E qual que é o principal objetivo? São ações emergenciais para a diminuição das manchas criminais. E nós estamos tendo muito bons resultados. Nós falamos de mais de 99 mil militares empregados, ou seja, que se repetiram nessas mais de 100 operações. Nós estamos falando de quase 100 mil quilômetros patrulhados. Nós estamos rodando todo o Rio de Janeiro. Mais de 6 milhões de habitantes beneficiados, direta e indiretamente. Falamos mais de quase 500 presos dentro das ações do Comando Conjunto. Então são alguns índices que nós temos. Agora mesmo no Alemão, em dois dias de operação, nós tiramos de circulação de armamento e drogas mais de 4 milhões e 200. A qualquer momento nós podemos voltar com outras informações sobre essa visita do presidente Michel Temer ao Rio de Janeiro, que acompanha as ações da Intervenção Federal no Estado. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.